E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar sobre essa polêmica de preço, nós tivemos aí dois produtos anunciados recentemente seus preços divulgados, o primeiro deles é o Super Mario 3D All Stars, a grande coletânea do Mario que estava sendo especulada durante muito tempo, veio à tona com um preço de 60 dólares e está uma polêmica danada aí entre algumas pessoas, se vale ou não vale a pena o conteúdo que está ali vamos falar sobre isso, e a outra polêmica é referente ao Nintendo Switch sendo vendido oficialmente no Brasil sai o preço, sai o data, eu trouxe essa informação aqui para vocês, nesse vídeo eu vou trazer mais informações atualizadas referente a essa retorno da Nintendo para o mercado brasileiro e o preço sugerido de 2,999, 3 mil E aí, está valendo ou não está? Vamos conversar sobre isso aí também, beleza? Vamos colocar aí esse assunto atualizado, dessa polêmica sobre a coletânea do Mario e o Nintendo Switch sendo vendido oficialmente no Brasil, então simbora falar sobre isso Bom, gostaria de começar falando pela coletânea galera, do Super Mario 3D All Stars Como vocês já sabem, foi anunciado, o lançamento também é para dia 18 de setembro O jogo vai custar 60 dólares, na loja Nintendo brasileira já está a pré-venda aberta num valor de 299 reais, preço atual dos jogos da Nintendo na loja Nintendo brasileira depois do reajuste, que saiu de 250 para 299, arredondando para 300 E a grande polêmica que a galera está reclamando na internet é devido ser uma coletânea com preço cheio e poucas diferenças gráficas Principalmente, o foco da reclamação está sendo no Mario 64, no Super Mario 64 por ele não ter melhorias na modelagem, nos polígonos, nas texturas e também está a 720, não está em widescreen, está em 4 por 3 o aspecto ratio do jogo como era no passado E aí pela internet afora, sabe que a galera é troll, sabe que a galera gosta de fazer uma reclamaçãozinha ali E aí começaram algumas comparações, como por exemplo com o Spyro e Crash Trilogy começaram também algumas comparações com o próprio Super Mario All Stars do Super Nintendo, que até saiu recentemente para o Nintendo Switch Online se você quiser experimentar, está lá disponível para você experimentar e por que essas comparações? Então vamos começar falando sobre isso Vamos falar sobre o 3D All Stars, o que vem nele, se é justo, se não é e as comparações Bom, a Nintendo não prometeu em nenhum momento uma coletânea remasterizada ou com uma pegada de remake para os seus fãs Na verdade ela não tinha prometido nada até então A gente especulava devido a rumores de insiders bem conhecidos e essa coletânea do Super Mario vem sendo falada desde março pela Eurogamer, que é uma mídia especializada bem confiável o vídeo que foi ela que anunciou no Nintendo Switch oficialmente como ele é, a forma híbrida, sem antes nem a Nintendo mostrar a público Então essa coletânea a princípio era para ser mostrada na E3 para a comemoração dos 35 anos do Mario, etc mas oficialmente pela Nintendo nunca tinha sido prometido a Nintendo nunca chegou e falou vamos trazer uma coletânea com remasterização dos jogos antigos não, o que aconteceu na Nintendo Direct de comemoração dos 35 anos do Mario é que ela anunciou essa coletânea com o nome de Super Mario 2 The All Stars em comemoração de 35 anos do Super Mario é uma coletânea para celebrar os 35 anos do Mario e essa coletânea especificamente está celebrando os jogos 3D da franquia dá para entender o porquê que foi selecionado o Super Mario 64 o Sunshine e o Galaxy porque são os 3 primeiros jogos 3D da franquia Mario e por se tratar de uma coletânea eu entendo que a Nintendo não quis mudar muito os seus jogos justamente para deixar aquele ar de nostalgia e deixar explícito para a galera a evolução da franquia durante seus anos jogar de forma mais original possível logicamente adaptado para os dias de hoje numa tela HD, numa TV de Full HD para os comandos do Nintendo Switch colocando ali filtros, melhorias de textura para que seja adaptado às realidades da tela seja do Nintendo Switch no modo portátil ou na sua TV de casa porque se hoje, por exemplo, você pegar o seu Nintendo 64 eu até tenho um cartucho do Mario aqui, mas ele está acabadinho, coitado se você pegar seu Nintendo GameCube que eu infelizmente não tive e não tenho hoje em dia ou pegar seu Wii para poder jogar o Super Mario Galaxy e ligar numa TV tradicional hoje, Full HD de 40, 50, até mesmo na 4K caso você tenha se você ligar esses consoles, principalmente Nintendo 64 a imagem vai ficar horrenda, horrorosa até mesmo Wii, via Wii U, a imagem não fica boa eu joguei recentemente o Super Mario Galaxy 2 a Nintendo lançou o Super Mario Galaxy 2 exatamente como é no Wii no Wii U, liguei na minha TV de 50 polegadas 4K é bonito porque o jogo por si só da sua essência é bonito é serrilhado, é embaçado, não é muito legal então o intuito da coletânea é trazer o jogo o mais fiel possível adaptado para as TVs modernas para você conseguir jogar nesse console que é o console atual da Nintendo e com isso o Mario 64 sofreu pequeníssimas mudanças e melhorias comparado até mesmo com o Virtual Console do Wii U porque comparado com o Nintendo 64 ele está muito mais bonito afinal a Nintendo está fazendo uma emulação com um hardware muito mais robusto então ela consegue botar ele em alta resolução e melhorar algumas coisas ali mas se você pegar o jogo do Mario 64 do Virtual Console e do Wii U você vai ver que é muito parecido a diferença é que a Nintendo sim tratou algumas texturas do Mario 64 se você comparar o próprio Mario 64 do Virtual Console do Wii U ou o Mario da coletânea você vai ver que tem melhorias nas texturas do botão do macacão do bigode, do olho há melhorias também no cenário em si de textura então sim, há melhorias nesse Mario 64 comparado com o jogo original nem se fala, para você jogar no console original na sua TV de hoje em dia ou se comparado com o Mario 64 do Virtual Console do Wii U o fato é, poderia ser melhor? poderia, isso eu concordo, essa crítica eu concordo que o Mario 64 poderia receber um tratamento um pouquinho melhor para poder atualizar um pouco mais a galera jogar hoje em dia numa TV maior ou etc porque Mario 64 é um jogo muito querido que desses três da coletânea é o jogo que mais tem acessibilidade hoje você pode jogar no Wii, você pode jogar no Wii U, você pode jogar no DS então o acesso ao Mario 64 não é tão difícil quanto dos outros Marios dessa coletânea, por mais que ele seja o mais antigo e os outros sejam os mais novos, ele é o cara que é mais fácil de você acessar e provavelmente no futuro a gente deve ter ele de novo no Nintendo Switch pelo Switch Online, mas isso aí é outro papo já se tratando de Mario Sunshine e Mario Galaxy esses tiveram um tratamento melhor, até porque são jogos mais recentes o Mario Sunshine, ele de 4x3 foi para widescreen ou seja, teve um tratamento já visual para poder adaptar nas telas o widescreen diferente do Mario 64 que não teve e claramente houve melhorias de textura, filtros ali para o jogo ficar mais bonito a HUD, tanto do Mario 64, Galaxy e Sunshine, ela foi toda modificada o que é HUD, Diego? são os elementos na tela, do seu menu, a quantidade de vida a quantidade de água do Flood do Mario Sunshine a quantidade de Star Beats, a carinha do Mario, quantas vidas tudo isso que são sprites, que são texturas foram melhoradas absurdamente o Sunshine e o Galaxy também tiveram melhorias de textura no próprio jogo em si além dele estar 1080p nativamente tanto o Sunshine quanto o Galaxy teve uma melhoria, um tratamento ali sim nas texturas, que é facilmente visualizada quando você compara o jogo rodando na sua versão original e aí vamos às críticas ah Diego, mas nós temos aí alguns emuladores que atualmente já fazem essa conversão para 1080p nativo ainda tem pack de textura melhor do que a Nintendo está lançando concordo, existem esses emuladores então, mas a proposta da Nintendo não é essa como eu falei no início do vídeo a proposta da Nintendo é trazer algo o mais fiel possível do jogo da sua época de lançado adaptado para as TVs de hoje em dia se esses emuladores já existem se esses emuladores com packs estão lá disponíveis para quem quiser jogar eu acredito que o público alvo dessa coletânea não são essas pessoas que já consumiram ou podem consumir esses emuladores até porque emulador é pirataria algo de graça, você vai poder jogar não precisa nem comprar, então já tem uma vantagem para quem pensa dessa forma que é muito mais vantajoso se você não pagar nada em vez de pagar 60 dólares ah Diego, mas para jogar assim eu prefiro jogar o jogo original eu tenho no Wii, eu tenho no Nintendo 64 eu tenho no Gamecube então, essa coletânea não foi destinada para você se você prefere jogar da forma original se você tem uma TV de turma, TV CRT ou não tem problema para você você joga da forma que é no console original na TV de 40 polegadas 50 polegadas, 4K essa coletânea não foi destinada a você essa coletânea foi destinada às pessoas que querem jogar no Nintendo Switch de forma legal principalmente o Mario Sunshine que ele é o jogo mais difícil de você conseguir jogar originalmente hoje em dia porque o Galaxy ele tem no Wii então se você tiver um Wii, o Wii vendeu muito você consegue pegar o Galaxy 2 se você tiver o Wii U, você consegue comprar até na loja virtual do Wii U porque está lá disponível por 20 dólares agora, o Mario Sunshine ele ficou preso no Gamecube se você for hoje comprar um Gamecube e um Sunshine você vai pagar uma grana preta porque o Gamecube é um console um pouco raro devido a baixa tiragem que ele teve de venda na sua época no Mario Sunshine é a mesma coisa se você for comprar os 3 jogos originais hoje no mercado de usados nem se compara de valor elevado que isso vai ser então essa coletânea galera é para quem está chegando no Switch agora a galera que está fora da que se chama da Nintendo desde o Super Nintendo desde o Nintendo 64 desde o Gamecube ou até mesmo do Wii a galera que foi pensando o Nintendo aqui a colar a gente sabe que tem muito público do Nintendo Switch que estava longe da Nintendo há muito tempo então essa coletânea dá oportunidade a essas pessoas jogarem isso eu vou citar o meu caso aqui para vocês vocês sabem que eu sou um cara que ama Nintendo dá para perceber que quem me acompanha no canal você está chegando aqui de paraquedas atualmente eu sou um cara que gosta muito da Nintendo porém eu não tive um Nintendo 64 na sua época meu pai não tinha dinheiro para comprar o meu irmão comprou com um amigo dele um PS1 na época que dividia 15 dias numa casa de um que dividia na casa do outro porque era mais barato era mais acessível então não tive esse Nintendo 64 eu joguei Nintendo 64 na casa de amigos e em locadora alugando hora para jogar e Mario 64 geralmente não é um jogo que você joga em amigos você joga com a galera ou você vai na locadora alugar tempo para poder jogar geralmente quando eu ia na locadora a gente alugava ali tempo para poder jogar GoldenEye jogar um Mario Kart um Smash alguma coisa assim eu já até fui em locadora alugar tempo para jogar sozinho mas era Pokémon Slap então o Mario 64 embora eu tenha ele aqui todo estrupiado coitado e eu tive a oportunidade de jogar em outros lugares como o Wii U eu nunca parei para jogar o Mario 64 então para mim vai ser um jogo novo ah Diego não era melhor se viesse remake ou remasterizado eu concordo eu gostaria que fosse melhor eu não tenho problema quanto a crítica eu falo isso aqui no meu canal criticar é tranquilo você pode comprar o produto e criticar aquilo ali porque você como consumidor tem direito de criticar e aquele produto melhore eu não tenho dúvida quanto a isso eu tenho críticas como o Super Mario 2D All Stars também poderia ter um pouco melhor sim o tratamento do Mario 64 poderia ter o Super Mario Galaxy 2 que os rumores a própria Real Game dizem que estava no pacote a Nintendo tirou crítica é sempre bem vinda embasada em alguma coisa agora criticar para gerar rage na internet ou criticar só por criticar ou porque você não gosta de determinada franquia ou para fazer um console wars isso aí eu acho perda de tempo isso aí eu acho que as pessoas tem mais o que fazer o tempo é tão precioso para ficar perdendo tempo fazendo isso né e a gente cai nas comparações que eu queria falar para vocês vamos começar para o Super Mario 2D All Stars surgiu essa imagem aqui na internet que eu achei bem interessante e se você parar para olhar ela assim de repente você vai falar poxa mas não é que é verdade esse negócio mais ou menos não é bem assim por quê? vamos tentar entender o panorama a gente está falando de duas situações completamente diferentes estamos falando de uma época que o Super Mario 2D All Stars foi lançado em um console Super Nintendo então a gente tem dois variáveis aqui que a gente tem em consideração o tempo e console da diferença entre Super Mario 2D All Stars original e o Super Mario 3D All Stars está saindo agora vamos lá Super Mario All Stars original que vem Super Mario Bros 1 Lost Levels com o verdadeiro 2 que são no Japão Super Mario Bros 2 ou Super Mario USA para o Japão que é o Doc Doc Panic com a skin de Super Mario Super Mario Bros 3 e é isso aí são esses quatro jogos só que esses jogos não são simplesmente uma coletânea dos jogos do Nintendinho para o Super Nintendo houve uma remasterização nesses jogos que ficou lindíssimo muito bonito mesmo a diferença é absurda para positivo obviamente e por que que foi feito isso gente esses jogos eram de Nintendinho essa coletânea saiu no Super Nintendo o console é seguinte poucos anos depois do lançamento do Super Nintendo essa coletânea veio à luz a Nintendo não poderia simplesmente lançar uma coletânea de jogos de Super Mario do Nintendinho sendo que o Nintendinho todo mundo já tinha há pouco tempo atrás o Famicom vendeu muito tanto no Japão quanto nos Estados Unidos o Famicom ou o Nintendinho o Nintendo Entertainment System vendeu mais do que o Super Nintendo então para a Nintendo lançar uma coletânea de jogos do Mario do Nintendinho ela tinha que ter um diferencial e perceba a diferença de tempo lançado entre os jogos originais e a coletânea do Super Nintendo foi muito pouca muito pequena então a remasterização foi feita para que a Nintendo conseguisse revender esses jogos no console atual dela que era o Super Nintendo há uma diferença abissal entre essa coletânea Super Mario All Stars e agora a 3D All Stars porque a 3D All Stars saiu anos depois décadas depois de sair o jogo no Mario 64 anos depois do Gamecube e anos depois do Nintendo Wii a diferença é muito grande entre o lançamento dessa coletânea e os jogos originais e o lançamento da Super Mario All Stars a primeira coletânea do Super Nintendo com os jogos originais do Nintendinho então essa comparação embora meio que faça sentido quando você olha assim leia no cru não é real é uma falsa equivalência quando você vai comparar os dois tipos de produto uma coletânea de Super Nintendo jogos de Nintendo remasterizado é diferente de uma coletânea para comemorar os 35 anos da franquia e relembrar os jogos épicos e marcantes do Super Mario 3D que saíram nos consoles anteriores anos atrás são coisas completamente diferentes e falando de Crash Spyro galera porque essa imagem também surgiu muito na internet nossa eu retuitei uma parada que deu uma polêmica do cacete veio um monte de gente um monte de... acionista com uma tela de conquista de todos os Crash dizendo que pô aqui eu platinei o jogo é muito bom e a galera não entendeu muito bem o que eu quis dizer ou entendeu e fingiu que não entendeu porque o pessoal estava reclamando que a coletânea de Crash e Spyro são três jogos remasterizados que basicamente é um remake né galera aqueles jogos ali são muito bem retrabalhados eu acho muito difícil que a X-Video tenha usado o jogo base para poder conseguir fazer aquelas melhorias não sei mas são assim novos jogos lindíssimos principalmente Spyro o Crash é muito bonito ok mas o Spyro ficou mais bonito ainda eu achei sensacional e aí veio essa comparação e essa comparação não é tão bem justa não é equivalente porque porque são propostas diferentes e são jogos diferentes pesos de franquias diferentes Spyro e Crash em seu lançamento na época no PS1 por exemplo não fez o mesmo barulho que o Mario 64 por exemplo na época era claro quem não tem Nintendo 64 e não pode jogar Mario 64 vai jogar Crash no PS1 era mais ou menos assim que funcionava e como foi a evolução das franquias como é que evoluiu Spyro e Crash desde o seu lançamento na época de PS1 e Nintendo 64 até hoje a franquia Mario junto com a Nintendo se reinventou e é referência em jogabilidade de jogo de aventura plataforma 3D desde então a franquia Super Mario é super conhecida e super valorizada pelo mercado inteiro de games então se você analisar o histórico da franquia de Crash Spyro eles não poderiam simplesmente pegar essa trilogia de PS1 lançar apenas com 1080 e algumas tapinhas ali na textura porque não iria vender principalmente em full price porque a galera não tem interesse não gera enganjamento eles precisaram fazer uma coletânea remasterizada por 40 dólares pra gerar um interesse e o interesse que vai ser nem um terço do que essa coletânea 3D All-Stars vai ter porque a qualidade dos jogos do Mario diversão etc é muito superior a franquia Spyro e Crash eu não estou demerecendo Spyro e Crash como algumas pessoas pensaram que eu estava mas é a realidade gente ninguém falava de Spyro até sair a 3D All-Stars de repente todo mundo virou fã de Spyro e uma outra falsa equivalência aqui porque todo mundo quando compara mostra só o Mario 64 como a coletânea fosse só o Mario 64 e esquece do Sunshine no Galaxy que está muito bonita essa coletânea também então quando vai fazer a comparação ali eu vi uma comparação interessante que mostrou Final Fantasy 7 Remake mostrou Spyro o Crash o Medieval se eu não me engano algum outro jogo e mostrou só o Mario 64 a coletânea do Mario 3D All-Stars não é só o Mario 64 tem o Sunshine e o Galaxy que estão bem bonitos também e aí eu ainda falei isso no Twitter gente a galera ainda está usando o Final Fantasy 7 Remake para comparar falando de justificativa de preço etc e colocando o Final Fantasy 7 como exemplo eu sou um cara que joguei Final Fantasy 7 me amarrei adorei eu rasguei cedo para o Final Fantasy 7 no Twitter me chamaram de falso nintendista por causa disso porque o jogo é sensacional e excelente mas o jogo foi dividido em partes vão ser sei lá três partes a gente nem sabe quantas partes vão ser então você vai pagar no mínimo 180 dólares para poder jogar a experiência completa de um remake de Final Fantasy 7 e eu reclamei e eu reclamei disso não por que não porque eu sei dividir as coisas eu sei entender as coisas eu sei a proposta da Square e eu sei a proposta da Nintendo referente a 3D All Stars é completamente diferente essas comparações descabidas e com falsa equivalência acontece aí que está acontecendo na internet né então referente a polêmica do preço depois de falar tudo isso que nossa eu falei mais do que devia o vídeo vai ficar bem longo sim eu acho que é compatível o preço pelo peso das franquias pela quantidade de jogos embora tenha sido tratamento que poderia ser melhor sim com certeza não duvido disso mas o tratamento e toda a adaptação desses jogos desse legado de jogos 3D do Mario para ser jogado no Nintendo Switch no modo portátil ou dock por pessoas que não tiveram oportunidade de jogar na sua época ou então por pessoas que querem rejogar vale o preço porque as franquias do Mario são super valorizadas são super divertidas a galera gosta de ter a galera gosta de jogar sabe aí vem aquela questão ah só vai vender é porque tem fanático de Mario tem fanático de Nintendo por aí gente o Nintendo Switch está vendendo mais de 60 milhões de unidades vocês acham mesmo que todas essas 60 milhões de unidades são fanáticos do Mario fanáticos da Nintendo se for assim por que o Nintendo Wii U vendeu 13 milhões se tem tanto fanático da Nintendo por aí no mercado é isso que eu falo Animal Crossing vendeu mais de 22 milhões de unidades em apenas um mês dois meses sei lá alguma coisa assim você acha mesmo que são 22 milhões de pessoas fanáticas pelo Mario ou a Brie Larson que mostrou jogando lá o Animal Crossing tantos outros famosos que pegaram o Nintendo Switch para poder jogar Animal Crossing estão sendo impactados pelo fenômeno que o Switch se tornou e essas pessoas que não jogam o Switch há muito tempo será que para elas não é interessante essa coletânea e vale o preço porque são três jogos fica aí o questionamento eu falei tanto eu falei tanto gente falei de tantas polêmicas e estendi mais do que devia eu acabei esquecendo de uma principal que é referente a data limite de compra da coletânea 3D All Stars para o Nintendo Switch seja a versão física e digital eu acho que se tem uma coisa que todo mundo está em consenso na comunidade seja quem gostou da coletânea ou não é que essa atitude é zoada realmente esse limite de data que a Nintendo colocou é bem estranho eu consigo ver três motivos para ela fazer isso não que seja um justificativo mas por exemplo ela pode querer vender o máximo possível de jogos até dia 31 de março de 2021 que é o fechamento do ano fiscal para poder passar para os investidores bater meta de mais ainda depois de Animal Crossing e conseguir mostrar para os investidores que o Switch está indo de vento em poupa fazendo essa limitação para a galera comprar até o fechamento do ano fiscal talvez uma segunda justificativa é que o final do ano da Nintendo não tenha um grande blockbuster talvez não tenhamos mais algo assim de explodir cabeças em novembro e dezembro tipo um Zelda Breath of the Wild 2 assim não estou falando que não vai ter lançamento acredito que tenha Pokémon Snap ou alguma outra coisa mas pode ser que ela pise no freio e utilize essa coletânea junto com o Game Watch junto com o Mario Kart Live para poder bombar as vendas e o terceiro motivo talvez é para continuar deixando as franquias raras entre aspas fazer essa questão da valorização da sua franquia que é uma coisa que a Nintendo faz muito você vê que o Donkey Kong está sendo entregue aos poucos no Switch Online foi o Donkey Kong 1 vai sair o Donkey Kong 2 depois depois o 3 para RPG até agora nada então acho que seja isso e possivelmente talvez ela venda essa coletânea separada do Nintendo Switch por valores mais altos que faça valer a pena terem comprado a coletânea não sei mas uma coisa que todo mundo tem consenso é a maior sacanagem de todas que a Nintendo fez referente a essa coletânea na visão geral de todo mundo foi essa data limite de preço que realmente foi uma bola fora bom eu me estendi demais nesse assunto de 3D All Stars mas eu queria falar um tintim por tintim do que essa polêmica aconteceu e vamos passar agora para a polêmica de preço referente ao Nintendo Switch sendo lançado oficialmente no Brasil por 2,999 bom eu já trouxe informações aqui referente a isso 3 mil vai ser vendido pela Americana Americanas Submarino e Magazine Luiza online apenas pela Americanas e Magazine Luiza tem no Shoptime também porque Shoptime é B2W Americanas Submarino Shoptime é B2W então também está vendendo no Shoptime mas oficialmente divulgado pela Nintendo era Americanas Submarino e Magazine Luiza ok está vindo também junto com os acessórios controle Pro preço sugerido a R$470 e Joy-Cons preço sugerido a R$500 Joy-Cons nas cores neon, vermelho e azul e nas cores neon, verde e rosa aqueles Joy-Cons de Splatoon tá o console vai vir adaptado para o Brasil ou seja com tomadinha você colocar naqueles 3 pino brasileiro e basicamente é isso informações adicionais no meu último vídeo caso você não tenha visto clica aqui no izinho no último vídeo tá não teremos vendas de jogos físicos por enquanto não é o intuito da Nintendo vender isso por enquanto a venda de jogos está sendo baseada na loja Nintendo que tem mais de 100 jogos disponíveis ou você troca de região como já ensinei aqui no canal então dá uma olhadinha aqui nos vídeos que você vai saber como faz o Bill Vanzil que é o gerente de marketing da Nintendo América Latina informou que não era viável economicamente ia sair mais caro trazer a mídia física para cá comparado com o valor da loja Nintendo brasileira então a gente ia ter um preço digital e um preço físico então não foi viável no momento e eles estão focados somente nos hardwares que é o Nintendo Switch e seus acessórios Switch Lite tem previsão para vir? sim eles pretendem trazer o Switch Lite mas não ainda esse ano é um plano para 2021 mas não se sabe ainda quando vai ser ao certo mas eles têm intenção sim de trazer o Switch Lite para o mercado brasileiro é importação ou é fabricação nacional? importação são duas empresas importando aqui para o Brasil para poder distribuir oficialmente garantia um ano de garantia no console e três meses acessórios com a nova autorizada da Nintendo que está disponível no site vou deixar aqui na tela para vocês verem eShop teremos uma eShop tradicional da Nintendo então Bill Van Zil disse que sim então a Nintendo diz que está correndo atrás disso por enquanto vai ser sua loja Nintendo mas ela está preparando e está estudando uma forma de fato de lançar a eShop completa dentro do console e o que todo mundo quer saber é tradução de jogos uma entrevista do Bill Van Zil para a D&M foi feita essa indagação mais uma vez da OTCQDN que está sempre com as notícias super completas foi dito que a Nintendo está sentindo a pressão do mercado brasileiro e a adaptação ainda não foi feita porque não é apenas uma tradução é uma localização eu falei isso para vocês em algum vídeo aqui quem me acompanha sabe então a Nintendo preza pela qualidade das localizações de seus jogos que não é só a tradução ou seja aquela piadinha que sirva para aquele país aquela coisa adaptada para aquele país de origem para as pessoas sentirem de fato que aquele jogo quer dizer adaptado para a realidade do português brasileiro mas eles informaram que sentiram essa pressão esse impacto essa solicitação de tradução de jogos e vão trabalhar o máximo possível para poder tentar fazer isso acontecer ele foi meio vago não disse que vai ter não disse que não vai ter mas disse que está sentindo essa pressão essa exigência dos consumidores de ter jogos em português eu acho que é um mínimo na minha concepção é um mínimo de você estar vindo oficialmente para o mercado brasileiro você quer angariar fãs brasileiros você precisa ter seus jogos em português para a galera entender o que está lendo ali o Xenoblade até mesmo o Zelda Breath of the Wild um pouquinho complicado quando você não sabe em inglês no que está escrito bom, polêmica de preço galera o Nintendo Switch é vendido a 300 dólares e aí se você fizer a conversão oficial em uma moeda de 5,50 hoje mais ou menos dá por volta de 1.600 reais a conversão direta ah Diego você não pode converter direto porque 300 dólares já é um valor com lucro e de imposto que já é dado porque não custa 300 dólares para montar eu concordo mas esse é o valor lá para o mercado externo a Nintendo tem lucro em cima de 300 dólares quando ela vende nos Estados Unidos se você pegar por exemplo na Europa o valor do Switch é 300 euros então não é uma conversão real entre dólar e euro ela bota 300 euros lá que é mais do que 300 dólares provavelmente para poder cobrir os custos locais no Brasil os 300 dólares pura e simplesmente do console não é o suficiente para poder fazer toda a questão de logística entre fabricante na China na Índia não sei onde a Nintendo está fabricando agora esse Switch para levar para os Estados Unidos para poder levar para o Brasil aí tem tarifa de importação tem alfândega tem a questão da revenda pelo revendedor oficial que é a americana submarina etc então custo de pessoal custo de logística a venda do selinho a venda do sellout existe 300 milhões de motivos para que o valor 300 dólares não seja compatível com a revenda oficial no Brasil isso eu acho que é simples de entender eu vi gente falando sobre isso mas eu acho que é meio que simples de entender e aí você vê que de 1.600 e poucos reais que é a conversão direta para 3.000 tem uma diferença de 1.400 1.350 que é para cobrir todos esses custos dá para melhorar? eu acho que dá sim esse é o preço de entrada é o preço sugerido se você for hoje na Magazine Luiza e olhar lá quanto está custando a pré-venda do Nintendo Switch você vai ver que ele está por 2.850 porque já é possível aplicar 5% de desconto pagando à vista então esse é o grande diferencial do Nintendo Switch está sendo vendido oficialmente no Brasil você vai poder entrar com desconto de pagamento à vista você vai poder entrar com cupom para poder pagar a Shoptime até pouco tempo atrás se você fizesse a pré-compra do Nintendo Switch com cupom específico você pagava 2.700 aí entra em Black Friday entra em cashback entra em promoções sazonais então tendo o produto oficialmente as lojas podem assumir essa variação do lucro delas mesmas e vender mais barato então 3.000 é um preço de entrada é o preço de lançamento eu acredito que até sei lá daqui a uns 6 meses o preço padrão dele deve abaixar a não ser que o dólar aumente muito mas deve abaixar e isso é um corte para o mercado paralelo o Nintendo Switch do mercado cinza estava sendo vendido a 3.500 reais em média tinha gente vendendo 4.000 tinha gente vendendo 3.200 e agora gente com o Switch vindo a 3.000 você podendo comprar 2.800 e pouco ou 2.700 com cupom o mercado cinza não vai conseguir vender aqueles produtos então o Nintendo vindo oficialmente para o Brasil é uma linha de corte ou o mercado cinza vende abaixo de 3.000 por volta de 2.500 porque você compra 3.000 se pagar a vista mais barato tem direito a um ano de garantia ou ele não vende porque agora oficialmente a Nintendo cortou essa base de preço a mesma coisa com os acessórios o Pro Controller vendendo a 470 a preço sugerido a galera não vai mais comprar o Pro Controller ou o lojista do mercado cinza não vai poder mais botar o Pro Controller de 800 reais a 600 reais Joy-Con a mesma coisa o preço sugerido 500 reais tinha Joy-Con sendo vendido por 800 mil reais saca? então essa vinda para a Nintendo no Brasil com esses preços são caros? são preços elevados? são? a gente está no momento hoje da economia do Brasil que está absurdamente zoado está com dólar 5,50 é pandemia é segurança internacional embora a Nintendo tenha vindo é uma segurança internacional devido a questão da Amazônia devido a questão da pandemia diversos outros critérios que está bem complicado a economia do Brasil então se a gente tiver uma melhoria no dólar se as coisas se acalmarem o governo conseguir melhorar a economia a pandemia se estabilizar o dólar começar a cair com certeza esses reajustes vão ser feitos e o console cada vez mais vai diminuindo o seu valor tá? eu sei que 3 mil é um valor muito elevado é um valor muito caro para muita gente conseguir comprar o salário mínimo aí é mil e pouquinho do Rio de Janeiro e alguns outros lugares eu não sei quanto que é e é 3 vezes basicamente o valor de um salário mínimo é bem complicado mas videogame sempre foi um lazer caro na época dos anos 90 de Super Nintendo então do 64 PS1 era caro tipo assim um videogame era 3, 4, 5 vezes um salário mínimo também ou mais um jogo só era maior do que o salário mínimo então sempre foi um lazer caro e quanto maior o dólar não tem jeito a gente vai sofrer não só na Nintendo tá galera teve aumento de preço dos jogos do PS4 Xbox One teve aumento recentemente da Game Pass e do serviço do Gold do Xbox o PS4 oficialmente no Brasil ele é vendido em média a 2.400 reais então de fato o dólar influencia muito no mercado de games e a Nintendo que tá chegando agora obviamente que o preço dela vai ser um pouco mais elevado porque é o preço de lançamento é basicamente por isso bom galera é isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui eu gostaria só de analisar algumas coisas mais uma vez criticar é válido eu sempre falei isso você pode ser consumidor e você pode criticar mas vamos criticar com embasamento vamos criticar com coerência ah Diego você criticou pra caramba Xenoblade Chronicles Definitive Edition até aqui eu botei aqui esqueci de falar dele Xenoblade Chronicles Definitive Edition falou pra caraca porque o jogo era de Wii tá vendo que a resolução baixa deveria ser melhor melhor de textura esse cara é um Xenoblade Chronicles Definitive Edition edição definitiva diferente de uma coletânea de aniversário do Mario de 35 anos dá pra entender a diferença? a Nintendo falou pra você que esse jogo de Wii que ela adaptou no Switch é edição definitiva o que eu espero de uma edição definitiva o maior carinho possível tratamento possível que não foi o que aconteceu direito aqui é um jogaço muito bom bonito mas eu ainda continuo falando que poderia ser melhor a Nintendo poderia ter feito um jogo mais bonito mais caprichado numa edição definitiva que é diferente de uma coletânea a coletânea Nintendo não te promete nada ela simplesmente fala assim uma coletânea de Mario você quer jogar o Mario adaptado pro console atual? esse aqui você não quer? joga como você tem hoje ou joga da forma que você quiser jogar então são coisas diferentes ah Diego você acha realmente que um jogo a 300 reais uma coletânea de 300 reais um jogo fixo a 400 reais vale a pena? depende do seu dinheiro depende do seu bolso depende do que você está disposto a pagar né 3 mil no console Diego é muito caro eu concordo que é muito caro mas pra realidade do Brasil quem queria comprar um Nintendo Switch a Nintendo vindo pro Brasil principalmente quem queria comprar um Pro Controller ou um Joy-Con está infinitamente melhor e se a situação do país melhorar fica melhor ainda beleza galera? se você quiser comprar a mídia física pré-compra do Submarino 3D All Stars link da Big Boy no comentário fixado beleza? e até mesmo galera se você se interessou pelo Pro Controller Joy-Con ou Switch não tem ainda quer comprar os links da Magazine Luiza vão estar aqui também se você comprar esse link você me ajuda e se você for do team digital quiser comprar tudo digital na loja Nintendo o próprio 3D All Stars está em pré-venda lá por 2,99 tem link de cartão micro SD da Amazon também no comentário fixado ou compra qualquer coisa lá na Amazon clicando no link você me ajuda também tá? temos Switch Lite num preço bem bacana na Cogumelo Shop tem também controle 8bitdu aquele controle maravilhoso pra você jogar seus jogos 2D dá uma olhadinha lá na Cogumelo Shop usa o cupom digplay que você garante um desconto beleza galera? então vídeo longo vídeo num cenário diferente aqui porque esse vídeo eu tava querendo fazer eu não escriptei ele falei tudo o que veio da minha cabeça geralmente como os vídeos anteriores mas eu quis fazer num ambiente diferente um vídeo mais editado porque era um assunto que eu queria tratar com vocês que eu acho de suma importância a Nintendo voltando pro Brasil essa coletânea aí de Mario All Stars e toda crítica na internet eu sou um cara que critica muito eu sou eu vou constantemente entre hater da Nintendo o cara que faz conteúdo pra hater da Nintendo a passador de pano da Nintendo canal de fome boy da Nintendo então ficou complicado eu fico tentando tentar entender o que a galera tá querendo me rotular mas a questão é eu sou um cara que critica bastante então eu achei importante eu fazer esse vídeo aqui porque eu achei que as críticas em cima tanto do 3D All Stars quanto da Nintendo voltando pro Brasil e seus preços too much tava demais e sem fundamento o pessoal tava pensando sei lá com a emoção em vez de pensar com a razão a galera estava se deixando levar por memes de internet ou a galera gerando rage do que parar botar a cabeça no lugar e pensar direitinho beleza galera então é isso aí deixa seu like se gostou se é a primeira vez que você tá aqui se inscreve no canal me segue nas redes sociais arroba canal de gameplay instagram e twitter até o próximo vídeo valeu fui